Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Bom, tropa, como a gente tinha percebido, galera, quando você entra no servidor agora, você já aparece com algumas formas aprendido, ó. Por exemplo, aqui, munição da 762, munição de 12, munição 556, munição de lança granada e também munição de PVP da Bazuca, né, galera? Sem falar de espingar, né, galera? Calibre 12, bem, é que é tanto de um cano, dois canos ou aquela nova 12 que saiu no jogo depois da atualização, né, tropa? Agora você consegue achar ali em qualquer sala de cartão, bem, qualquer caixa, até na rua, galera, você consegue achar aquela 12 nova que veio pro João, ó, tem cara aqui. Latino! Tá esperando eu sair daí pra fora, Platinovski? Vai lá, curioso, ó, curioso. Abre aí. Obrigado por colocar o registro aí, Platinovski. Ruxa, vai, ruxa. Vai, tá pro lado de cá. Não sei se ele tá armado, se ele tiver de SMG, já é, galera, não tem jeito. Tô só com essa 12zinha, velho, que eu tenho SMG na base, mas vem sempre pra cá. Ih, tem cara aqui lá, deu, ferrou. Acelera, acelera, acelera. Meu Deus do céu, quase. Agora ferrou, galera. Se for amigo dele, eu tô lascado. Se for inimigo, eu consigo correr, né, tropa? Enquanto ele estreta, eu vado no mundo a acelerar. Ih, aqui, lascou. Toma, libera a dano. Eu vou ser o 12zinha de 20, meu Deus do céu, acelera, bem, acelera. Tô errando o Rúdico, eu não consigo acertar o tiro pra ele, amor de Deus, ativo. Tô com 68, mas eu vou a bosta. Ativo, meu respeito alfa, bem. Ativo. Deixei esse sem pá. Bom, galera, eu tô com a minha conta nova aqui, né, galera, com aquela outra conta que eu falei pra vocês, com a segunda área, né, terciária, na verdade, a quarta área da conta. Tô colocando a rodada de guerra aqui, tropa, ó. Tô com 9 horas nessa conta, então eu posso falar qualquer coisa na rodada de guerra. Ó lá, os caras acreditou, tropa, tá vendo, ó. Já tá mandando geral me reportar. Eu falei pra eles, é aqui que é pra destruir, ó. Alguns já mandaram mensagem no privado, que era pra jogar junto, outros já falando que tem uma base pra poder whipar ali, ó, a base full loot. Resumindo, né, tropa? Passei mesmo os flashmails ali. Falei que eu era hacker e ia whipar as bases, né, e os caras realmente acreditou, né, tropa? Vou comprar um cartãozinho aqui, galera. A sala roxa tá cheia. Lembra que eu tô no servidor FURI aqui, tá, tropa? Então aqui, pra conseguir loot é um pouco mais fácil, tá? Pelo menos na sala roxa, né, bem. Eu espero, né, tropa? Eu achei um bastão, sei lá o que que é aqui dali. Negócio disso. Opa! Refinador de óleo, boa. Bom, já veio, bom, galera, ó. Já começou 12, um atrás da outra, ó. É, ah, lembra aí, galera. É 12 e também essa semi-automática, né. É duas armas que você acha muito fácil aí. E essa 12 você não precisa nem achar na sala de cartão, né, galera. Até na rua mesmo, formando rua, você consegue achar bastante delas, né. O bom é triturar, né, galera. Você tritura essa, você consegue pegar bastante steel, né. Você enche dois baús de 12 aí, galera, é muito rápido, tá? Muito rápido mesmo. Bom, vamos fazer a sala azul aqui, galera. Não tem o cartão roxo aqui na militar. Eu vou esperar aqui, né, que apareceu o cartão roxo. Eu vou ter uma base pra raidar ali, galera. Eu vou esperar aparecer o cartão roxo, depois eu volto pra base. Já com o cartãozinho roxo. E aí eu vou raidar uma base no platinose que tem lá, galera. Tá de pedra agora. Aí, galera, cheguei aqui na base platina, ó. Tá de pedra aqui por dentro. Eu até pensei que fosse uma base boot na hora, tropa. Pensei que, ah, por dentro deve estar de ferro, né. E na verdade tá um oco aqui por dentro, ó. Eu acho que deve ser alguém iniciante, galera. Quem é iniciante? Ó, o cara tá online, tá aqui dentro, ó. Olha aí, lá. Platin? Tá construindo aí, Platinowski? Ah, parece que ele tá olhando pra mim? E o cara tem pouca hora de jogo também, galera. Então eu não sei, né. Ó, eu trouxe aqui as 15 bomba óleo. Eu tô com uma 12, vem aqui também, ó. 5 balas, a única 12 que eu tenho. Vou pegar uma madeira que eu fazia gabinel, se não é que eu tinha esquecido. Ficar com o gabinete pronto já também, né, galera. Mas deve ser iniciante, meu, tropa. Porque quem é iniciante, geralmente faz essas bases grandes, né. E faz só uma porta, né, galera. Deixa tudo oco por dentro. Pois a Platininha vai levar um susto, meu Deus do céu. Ah, vamos! Dá-me, Platin! Ô, de casa, tem alguém aí, Platin? Ó, o gabinel só aqui já vai pro Beléu. E aí, Platininha? Toma, liberação, tô com 55. Morreu uma bosta, Platinou, essa base é minha, bem. Já era, Platinowski. Ixi, nossa, nem cama ele tem aqui. Coitado, tropa. Eu acho que ele começou a fazer agora. Quebrar logo essa porta. Coitado, galera. O Platininho acho que começou a fazer a base agora aqui, ó. Nem cama ele tem ainda. Não, não foi agora, não. Por que que não colocou cama antes? Faz hora ele tava colocando forja. Não é de agora, não, galera. Já tem forja queimando, ó. Ó, é iniciante, meu, galera. Ele não sabe como é que divide o loot nas forjas ali, ó. Esse cara vai me xingar demais, tropa. Nossa senhora. Eu como tomava raid no início do servidor, assim, quando eu começava a jogar, né. Quando eu comecei a jogar o last, galera, eu xingava demais os caras que me raidava. Na verdade, eu não sabia nem que tinha como mandar mensagem, né, tropa. Aí depois que eu descobri que tinha como mandar mensagem, eu xingava o cara tudo. Ó, e guardando o facão aqui, machado, sei lá o que que é isso. Guardando os trem tudo quebrado já, galera. Não sei se ele tá querendo restaurar isso aí ou o que que ele quer fazer, né. Enfim, vou quebrar isso aqui. Vou deixar trampado aqui, galera. Não vou whipar ela agora, não. Por quê? Porque o cara provavelmente vai querer voltar aqui, né, galera. Como ele não sabe nada do jogo ainda, então ele vai raidar isso daqui com o bastão, né, tropa. Vai querer pegar a base de volta, né. Só que ele vai esquecer que tem que quebrar o gabinete de volta. Vou pra base, tropa. Aí, ó. Eu vou cruzir até mais ou menos, né, galera. Ah, deu muita coisa não, mas... Melhor que nada. 925 de peça. 106 de estilo que valeu muito a pena, né, Pratinovski. Me mandou tomar lá naquele lugar, bem. Bom, galera, eu falei pra ele aqui. Calma, Pratinovski, você vai aparecer no vídeo do YouTube. Eu já falei isso pra ele, galera. Já imaginei que ele fosse perguntar qual canal que era, né. Quando eu falasse pra ele, ele ia ficar alegre, né, Pratinovski. Como é alguém iniciante no jogo, galera. Eu já imaginei que fosse fã do canal Play Alpha, né, bem. Porque o canal já é feito mais pra... Pra quem tá começando a jogar o joguinho, né, tropa. E eu já até chamei ele pra jogar junto comigo também. Vou levar ele lá pra base agora. E aí, o Pratinovski já tá aqui. E adivinha, tropa. É o Pinófilo, bem. Já chamei ele pra vir raidar aqui uma base. Já chamei ele pra jogar junto. Porque eu já aproveito e já passo as dicas pra eles também aí. Pra você também que é iniciante, Pratinovski. Tem alguma dúvida, é só comentar aí no vídeo. Qual vai ter o maior carinho do mundo de responder você, tá bom. E já se inscreve no canal também se você não for inscrito, bem. Bom, galera. Lembrando vocês também que hoje tem live, tá, galera. 8 horas da noite tem live aqui no canal Play Alpha, tá. Aqui no canal principal, tá bom. Então eu espero todos vocês aqui às 8 horas da noite, bem. Apesar dessa base tá de fé, tropa. Vai dar pra raidar tranquilo. Tem bastante loot de raio, né, pólvora. Porque aqui é um servidor fúria, né, galera. O servidor fúria, pra quem não sabe, ele é 5X, tá. Então você vai quebrar uma árvore, por exemplo, no servidor padrão. Ele dá 400 de madeira, né. Aqui no servidor fúria, tropa, ele dá 2K de madeira, tropa. Pra vocês terem uma noção, tá. A quantidade de material que você consegue de raid. Muito fácil e muito rápido. Tem a forma da bomba de barril aqui, que é pra mim, quando eu logar na outra conta, né. A conta principal. Aí eu já tenho a forma da bomba aprendida, né, galera. Tô transportando loot aqui pelo cofre, né, Pratinovski. Platinovski. O cofre tá cheio aí, Pratinovski. Vai explodir o cofre, bem. Aí vai ficar pegando fogo com a frente do Platinovski. E saindo fumaça ainda por cima, né. Bom, então, galera, tô transportando as bombas aqui pelo... Que é isso, meu Deus do céu? Teletransporte? Aí, galera, vocês tá achando que é só no conectivo tem teletransporte? O Leste também tem. Só que no Leste você é andando pra trás, né. Você nunca anda pra frente. É só pra trás, só. Ô, Joginho. Amando! É, literalmente. Cuidado que explode mesmo, galera. Não sei como é que eu não morri ali, viu. Não é nem morri, é morri. Parece uma vaca. Morri! Faltam umas aqui ainda. Vou colocar elas. Será que eu não morro explodido aqui, né, bem? Ah, nova doze lá, ó. É muito apeloso. Beleza? Ninguém no report. Só pra Tinovski, vou voltar na base buscar mais bomba. Dá pra transportar de 40 em 40, né, galera? Então, vou levar duas vezes. É três viagens, né? Duas eu levo 80 e a outra eu já levo as que vai faltar. Prontinho. Vamos lá, vamos meter ali bomba aqui pra Tinovski. Espero que dê lucro, né, galera? Porque geralmente essas bases de ferro assim pequenas... Às vezes não tem lute, né? Não tem lute pra deixar de seguir estilo, né? Tinovski, vai começar. Padamba! Ó, tem alguém no report. Tem que ficar cuidando, tropa. Tem que cuidar, porque se aparecer alguém, ela tem que ficar sumido aqui. Tem certinho no meio pra explodir tudo. Ah, bamba! Oxi. Ué? Ah, galera... Oxi, a bomba apareceu agora. A mágica. Aí, galera, o jogo bugou ali. As bombas explodiram, né? Deu dano no teto. Mas não tinha aparecido as bombas. Depois apareceu do nada. E aí, quando explodiu, explodiu do aveia, galera. Meio esquisito esse negócio aqui vira. Não sei se é eu que tô lagado ou o jogo tá caindo. Bom, faltando só mais... Se não me engano, 30 bombas, olha... 20 bombas, olha só faltando só aqui, galera. Ah, bamba! Agora eu morri na bamba. Fiquei bamba agora, galera. O Platinum estourou a bamba. E aí, ficou de pé na bamba. Você durou paramos no chão aqui, que era pra poder... Quebrar o Gabinels. Beleza? Colocar logo 3. Vou ter certeza que vai quebrar. Ah, bamba! Platinum, essa base é minha, bem. Já era uma vez a base do Platinovski. Bora, Pinóquio! Sobe, desce logo aí, Platinovski. Sobe, desce, vira esquerda, direita. Sobe pra baixo e desce pra cima, Platina. Quebrar logo essa cama aqui, né? Tampar isso aqui. Tem um cara no repórter aí. Não sei se ele tá aqui perto. Só que você distancia um pouquinho da base. Aqui o cara já some do repórter. Então, não sei se o cara tá andando, farmando aqui perto. Ou o que é que o cara tá fazendo, né? Só sei que... Às vezes, você chega aqui dentro da base. Em cima da base ali. E o cara aparece no repórter. Aí, sendo um pouquinho pulado ali, o cara some no repórter. Não dá pra entender, não. Pra chegar com o refinador de óleo também, ó. Vou pegar só essa massa. Vou pegar isso aqui tudo. Mas só pra mim não ir pra base. Eu tô pelado, né, galera? Tô sem arma, sem nada. Bom, tem SMG, né? Mas eu não vou aprender SMG, não, galera. É uma arma muito fraca. Sai da frente, Platinum! Sai da frente, bem! É, galera. Eu acho que vamos tomar prejuízo aqui, viu? Ó, 2k de sufuro. 2k e pouquinho, né? É, galera. Ó, 4k de ferro. É, galera. Nossa, isso tá no prejuízo. Dois baús só grandes. E não dá pra bugar a mina, galera, na base... Antes de raidar, pra poder ver se tinha loot. Porque tá a parede virada, né? E aí, não tinha como saber se tinha muito baú ou não. Se eu soubesse que tinha só dois, eu não tinha nem raidado. Olha isso. Mega prejuízo, bem! E aí, Platinum? Já tomou prejuízo hoje? Nossa, galera. Achei uma bomba, óleo. Já era, acabou. Podem quitar todo mundo, ó. Pode quitar do servidor, porque o servidor é do Alpha agora. Já era, bem. Vamos só ir pra esse aqui agora. Vou levar as coisas pra baixo. Vamos sumir daqui pro final. Oh, raro, viu? Já saí 100 bomba ordens aqui, galera. E correndo risco de tomar counter raid e ainda perder tudo as bombas. Meu pai amado. Vamos embora daqui. Bom, galera, espero todos vocês aí. 8 horas da noite aqui no canal, na live, tá bom? É isso. Valeu. Deixa o like, Platinum. Obrigado, bem. Fui! Fui!